O que é o Pernambuco? Na realidade, o Guto deverá fazer um relatório técnico juntamente com sua comissão e nos apresentar nos próximos dias. Evidentemente que alguns atletas firmaram, ganharam corpo, ganharam a condição de permanecer no grupo e aqueles atletas de menor idade que não performaram agora vão voltar para a base do clube para aprimorar mais ainda o seu futebol e vão ter chances mais na frente. Agora o grupo está fechado, nós vamos em cima dessa análise técnica que o professor Guto vai nos apresentar, nós vamos analisar com cautela, com cuidado e vamos ver da necessidade pontual de adquirir mais um ou dois ou três jogadores desde que haja a condição financeira, desde que os atletas que nós visualizarmos se enquadrem no aspecto financeiro do nosso planejamento e consequentemente a gente possa trazer provavelmente para o campeonato brasileiro. A Copa do Brasil, acredito, se eu estiver enganado, me corrijam, o jogo pode ser considerado até mais importante do que a decisão do próprio campeonato pernambucano tendo em vista a realidade do esporte financeiro. É por aí? É por aí. É por aí e essa mentalização a gente já vem fazendo aos próprios atletas. Eles têm a consciência da necessidade imperiosa do esporte passar de fase, até porque essa fase representa 950 mil reais, que é um dinheiro substancial para o clube e principalmente sabendo que na segunda partida, na segunda fase, essa premiação já passa para 1 milhão e 350. Então eles têm consciência disso. Agora é preciso que haja também a incorporação do espírito vencedor. É preciso que haja, o que eu costumo dizer, a vontade de comer a grama. Se não for dessa forma, a gente tem um exemplo muito gritante aí, que foi horrível em relação ao Bahia. O Bahia foi para lá achando que ganhava na hora que quisesse e acabaram perdendo e sendo desclassificados. Com relação...